MÁNICO NO RÁDIO Mordê gostoso, meu pai Pô, que cara chato Esse arado, você não tem uma vaga lá na Globo De humorista no Zorro Total pra ele, não? Nem eu tô na Globo Mas não tá porque você não quer É por obra que você tá lá? Também? Ele não é pedreiro não, rapaz Ô Zé Gracinha Você assistiu o Tom? Você viu o Tom ontem? Cara chato Você viu um cara chato assim? Ele te perturba muito em festa Super poderosa, vai Vai, vem cá Fala Sena Sena Que chato que você tá, bicho Quer um simancol? Simanda, brother Que cara chato Pergunta pra audiência aí Se ele não é um cara chato Pode 0,800 Chato, sem humildade Que já foi um cara mais humilde É isso, mano Hoje não, ele frequenta Café de Lebusique Antigamente ele perguntava o quê? Amigos do forró em Fortaleza Fazendo esse xarim O cara quer saber de café de Lebusique Entendeu? Ainda chega e ainda fica me julgando Pô, que calça horrível que você tá Porque tá com uma de três pau E fala pra mim que não custou nada que eu ganhei Entendeu? Pô, cara, o que você se veste mal? Pô, olha o seu carro Não sei o quê E é isso, mano Pô, bicho Seja humilde Você veio lá, cara Do amigos do forró lá Somos um sate Patrulha policial Pô, cara Você não pode perder essa tua essência, meu amigo Juro pra você Não fica nervoso que estoura Mas não é dó de mim Não é questão de... Eu tô sempre na minha e na paz Opera isso, bicho Opera Se operar o problema é meu, amigo Tô dizendo pra você Que tá aí com o relógio das luzes Um sate Carioca Carioca Pô, você não é mais humilde Você não é mais humilde E não sou eu que falo, não A TV e a rádio inteira falam isso Quem? Deixa eu falar Eu vou falar Tô falando de amigo, tô te dando conselho Não, não Você não tá sendo amigo Você não tá sendo amigo Você não tá sendo amigo Eu vou colocar uma foto sua Pode colocar Quando você chegou aqui Não tem problema Eu tô mais gordo, pô Não, não Eu envelheci Carioca, será outro Cobertura no aeroporto Eu tinha... Parecia o Marquito com cabelo grande Eu tinha cabelo Hoje eu já tenho menos Passe sua pergunta Não fique julgando seus colegas É, Marquito Tá bom, então eu tô julgando Então também não me julgue não Viu, Tom Cavalcante? Porque Marquito Você lembra aquela foto do cabelo grande? Ele tirava o óculos Era o Marquito Isso E você era quem? Você não consegue mudar essa tua cara de Sidney Magal, né? Que tristeza, né, filho? Eles brigam Esse nariz de batalha Aí você volta pro Ratinho, vai Volta, volta pro Ratinho Eu não trabalhei no Ratinho, não, tá? Tá bom? Segurando lá mangueira de bombeiro, né? É muito bonito isso É um cara batalhador É um cara que... Toda vez já carreguei saco de cimento Como você que me já ficou lá no milharal Carregou saco nas costas do milharal, não Eu não fiquei de espantalho lá no milharal Eu não fiquei, não Ficou lá, né, Braio? Lá ficava a sua mãe Ficava, minha mãe tava esperando a sua Girando o sabugo Ralando o sabugo Pra fazer pamonha Posso falar uma coisa? Aí a mãe dele fez um pamonha O convidado vai embora, gente Gente, que feio isso O convidado vai embora O convidado vai embora O convidado tá bom Qual mulherada você acha que é mais cachorra, Braio? Assim, mais fácil e tal, pá Não tem mulherada cachorra Não, tem Você sabe que tem as linhas que come ração O que que é uma mulher cachorra? O que que é isso? Come ração? Mulher cachorra é o seguinte, Pio É aquela mulher que você tá na bala Você já sabe que é pro abate Como é que é o negócio? Come ração Vai pro abate Vai pro abate Todo mundo sabe Eles sabem também Eles não façam de cínico Rapaz, eu não sei Você sabe que tem as mulheres da fita E tem as mulheres que é, pá, legal Mulher da fita É, mulher da fita, né, Carlinhos? Você também sabe Eu sei Nossa, né? Olha a goelada Carlinhos, olha Não, você sabe que tem esse tipo de mulher Eu sei mesmo Nossa, você não vem com direto Não, ele tá ali ficando direto Porque não pega ninguém Não pegaram ninguém Tá em depressão em casa Não pega ninguém Agora fica com direitinha pra mim Eu sou assim, maluco Se solteiro não deu satisfação na minha vida Nossa, essa doeu Tô bravo Agora é morroide toda de vez Calma Eu vou te levar Calma, você tá solteiro Você tá solteiro Vai sair comigo hoje Eu vou botar uma na sua O L. Johnson Calma, análise É apenas uma análise Não, não, não vem consertar não A parada Você não entendeu? Aonde vocês vão hoje? Dependendo Onde você vai hoje? Dependendo da área Eu vou no... Dependendo da... Sou de Stik-Tik Não, 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 não Tô com ouvido fora do ar Vai, Carioca Vou levar você pro barro O Carioca investiu numa mulher Valorando isso Ontem mal Investiu nada Investiu Ontem... Sabe o que eu falo aqui? Eu vou há seis meses Achando que a mulher era... Santa O Carioca... Mas isso acontece com as melhores famílias, né, Emília? Ai, não sabe... Eu... 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 Então, que tristeza, né, Emília? Que desgraça, né? Deixa eu falar Mas é legal isso, Carioca 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 Você está conturbando, Emília Eu não, eu tô na minha, você falando Eu tô quietinho, cegado Ontem vocês não deixaram eu falar Aí você chega E aí? E aí o que, bicho? Você tá triste? Não, eu tô quieto Não é isso É uma imposição do programa Não é imposição Hoje que você tem oportunidade O nome do problema é Paola Vou só adiantar isso pra você É Paola, é verdade Tá branco Então vou contar quem ele tá pegando Não, não fala Do Big Brother Novo Vamos falar A Juliana Pegou a Juliana E a Marcela também É tudo Só gosta de Big Brother Né, Carlinho? Né, Carlinho? Que coisa, né, Carlinho? Que coisa, né, Carlinho? Você vê como é Ela fica pegando Big Brother Ele apela Porque ele fala assim Não, vem com a sabina E com a sabina Você deu bem Ele pega Big Brother Eu apelei Eu apelei Eu apelei Ele não apelou Carioca Será porque você não pega ninguém? Sabrina Porque você não respeita a mulher Desliguei o microfone Dá licença Dá licença Carioca Carioca Ai, que maravilha Você Bomba, Carlinho está pegando a Big Brother Mas ninguém perguntou isso Já foi Deixa eu te falar Deixa eu te falar Ninguém perguntou Ninguém quer saber Da sua vida Então por que você está falando Da minha vida? Eu falei para você fazer uma pergunta Eu fiz a pergunta Para o Eddie Johnson Não fez? Fiz a mulherada do Rio E de São Paulo Eddie Johnson, por favor E eu falei que não tem essa coisa De mulherada, cachorro Já respondeu já Rio? Porque ele é um cara fino, né? Igual, escroto Eu sou para o seu nível mesmo O seu nível O seu nível Bem do seu nível eu sou Rats Ramperaço Olha, eu acho Bola Eu acho Eu acho O Carioca O Carioca Gosta de Parrola Ele derruba o nível do programa Derruba E fica a minha Eu vou te falar Eu estava pronto Não estava Não estava O Carioca chutou o balde O Carioca chutou o balde Ele chupou o pau da barraca Vamos atender ouvintes agora Porque os apresentadores do programa Não conseguem manter A finesse A falta de respeito Com o convidado Bem do Rio de Janeiro Tudo O convidado O cara pagou a passagem Então quer dizer Que uma mulher Você acha que uma mulher Pode fazer isso com um homem? Olha o que que fez O Carioca Uma mulher pode fazer isso Com um homem Deixar o homem nessa situação? Imagina Não Que situação Sempre Você está revoltado Com você Que eu estou revoltado Com mim? Eu estou revoltado É com você Você não deixa Deixa eu fazer o programa quieto Meus companheiros são chatos Me perturbam Me deixam em paz O convidado é legal Eu estou aqui para falar com o convidado Eu vou desabafo mesmo Se eles são chatos Eles vão embora Eu vou até fumar um cigarro Que eu estou tranquilo Ele quebrou o fone Não quebro o fone não animal Ficou para mais chorar Eu conheço Eu conheço E sai com ele Ele foi trocar a fralda Você comeu feijoada antes de vinho Atacou Eu acho que ele já criou uma cadeira especial Sabiência também fica quieto O que que o Eric vai pensar? Para Você sabe que da última vez ele virou monge Agora ele vai virar o que? Um urubu? Não sei Mas alguma mulher já fez Como é que é a Paola? Agora que ele já foi embora Quem é essa Paola? Não sei Não sabe? Eu vi só a foto do celular dele Ah, quer dizer Que isso? Não, não, não vem não Não vem não Não traz não Por favor Leve embora Leve embora Agora que está lá de Carioca Você fala, tá bom amor? Leve embora Vamos ligar para ela Não, espera aí Vamos descobrir aqui Aqui ó Emília Olha a foto do celular dele Quem? Todo voltou Ah, é maneiro De frente De frente para Vivara A loja que ele adora Vivara É muito corrido Cara, é maneiro a carioca Por favor Engraçado que o carioca Ele não tem sorte com mulher Porque toda vez Ele investe na mulher Ele fica um ano Mas essa é maneira Essa foto é boa É maneira É bonita É bonita É bonita É pra saber O que que ela faz Não, essa é Família Mas não quer ele Não quer Não quer e eu vou pra dentro Já fez contato Parabéns pro papai Parabéns pro papai Papai A gente já vai É festa mais demais Parabéns pro papai Senhor inefável Parabéns pro papai Parabéns pro papai Senhor inefável Ai, 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 ai É isso aí É isso aí, eu falei É parabéns pro papai Obrigado.